Pô, novo derraba-dão pra ver retorno É isso, pô. Rabadão. Esperar 100 e 100 de gold na base é worth? Super NÃO Claro que não. Agora é 80! Não, não, não. Teste não, pô. Demora muito. Eu quero morrer. Ah, gê- mano? Que o que eu tava fazendo, velho? Eu, agora? O Jace? Mano, é T-Jate, cara! O boi-jate fica parado esperando pra voltar da habilidade dele.